Aqui deixa eu falar pra você, sabe de que? Tá? É do Paraíba de Prêmios, meu filho! Atualiza aí, meu filho! Paraíba de Prêmios, onde tu tá chegando com você, onde você pode baixar o aplicativo do Paraíba de Prêmios. Baixa o aplicativo do Paraíba de Prêmios e você vai encontrar de uma forma rápida, descontraída. Você vai, na verdade, ajudar muita gente, né, nessa época de isolamento social. O Paraíba de Prêmios tá lançando a venda online. Onde você pode baixar o aplicativo do Paraíba de Prêmios lá nas lojas iOS, no seu Android. Baixa o aplicativo do Paraíba de Prêmios, é leve, não como em memória, nem internet. Baixa rapidinho, é muito fácil, simples. Ou então entra no site www.paraibadeprêmios.com.br Baixa o aplicativo, entra nas plataformas Android ou iOS, baixa lá e garanta já seu certificado de contribuição do Paraíba de Prêmios, tá? Confira o recado do Paraíba de Prêmios que tá voltando domingo! Ali, ó! Pensando em uma forma de levar alegria, descontração e te ajudar a passar mais rápido esse isolamento social, o Paraíba de Prêmios está lançando o nosso Vendas Online pelo site e aplicativo. Basta acessar www.paraibadeprêmios.com.br ou baixar o nosso aplicativo e conhecer todas as nossas novidades e premiações do nosso certificado. E uma das nossas novidades é o valor que você vai investir de R$ 2,50. E garantindo seu certificado de contribuição do Paraíba de Prêmios, você já estará concorrendo para o nosso sorteio do próximo domingo, dia 17 de maio, ao vivo pela TV Tambaú, pelo nosso site e Facebook do Paraíba de Prêmios. E do primeiro ao terceiro prêmio, você pode ganhar R$ 500,00. E no quarto prêmio, são R$ 5.000,00. Não perca mais tempo com R$ 2,50. Garanta agora mesmo seu certificado. Está de volta! É domingo, 9 horas da manhã! Paraíba de Prêmios, adquira, já são certificado de contribuição e não fique de fora. Lá você vai estar ajudando o Instituto de Sérgio lá de Campina Grande. É domingo, 9 horas da manhã, aqui na tela da TV Tambaú! Eu vou para o intervalo rapidinho, tira essa tela aqui, festa é comigo. Bota o caixão para ela. Bota o caixão para ela.